Olá pessoal, meu nome é Marilda Rua do canal FebChic, eu estou aqui para fazer o look do dia. Eu vou levar meus três filhos a uma outra cidade, com o aniversário do aniquinho do meu filho mais novo. A gente vai no Sky Zone. Então vamos começar, que já tem que ir. Começando pelo meu tênis, é tipo uma espadrilha de oncinha, é da Hot in Hollywood, My Distressed Crop Jeans, é da Digi2, estou adorando, mas super confortável. Essa blusinha é da Iman, essa jaquetinha de couro aqui é da G by Juliana, que é a Juliana Rancic, que eu adoro. Eu sou ela que entrevista os artistas no Grammy, em outros shows. Nossa, ela é demais. Esse óculos aqui é da Lyric Culture, essa bolsa aqui é da Michael Kors, esse pompomzinho aqui é da AliExpress. Eu estou usando meu anel de cruz do Michael Anthony e também o meu anel de anjinho do Michael Anthony. Esse também, anjinho com o coraçãozinho, também do Michael Anthony. Esse brinquinho eu esqueci, mas eu comprei na HSN e o meu cabelo. Eu fiz duas trancinhas, uma desse lado de cá, outra desse lado de cá e eu prendi aqui atrás. Eu acho que eu não esqueci. Ah, o meu relógio é da Curations. Ah, não, não, é da Hot in Hollywood. Eu adoro esse relógio. Então, tá, pessoal? Um abraço grande pra vocês e eu vou filmar lá no Sky Zone, ok? Tchau, tchau. Até aí. Ok, pessoal, chegamos aqui no Sky Zone. Vamos lá. Bem, eu tô aqui na fila porque eu tenho que preencher três formas, três waves, na verdade, que a gente fala, pros três brincarem no trampolim. Lá. Olha só. Deixa aqui. Vem as crianças, tem que agora colocar uma meia em cima da outra própria, o Sky Zone aqui. Que é isso que tá fazendo. O George, o David e o Mark estão fazendo isso. Olha só. E eles estão todos esperando aqui pra poder pular. E acho que vai começar às duas e meia. A gente chegou aqui às duas e pouquinho, porque, aliás, é até um pouquinho longe. Fica na Michigan Avenue, praticamente. Então, foi um pouquinho longe, mas chegamos. Nossa, as crianças estão super animadas, que eles vão agora pular bastante. Olha só. Aqui ele tá dando instruções pras crianças. O que as crianças devem fazer ou não fazer. It wants to be fun. Oh, my God. Olha, look at that. They jump, jump, jump. George, look, David is over there, the mic is right here. Come on. Now, if you want to jump, I'll be right here, okay? Look at that. Eu só via, só na TV, esse tipo de lugar. Oh, my God. Look at that. It's cool. Michael, George, e o David. Tá lá atrás. Agora, as crianças estão aqui, acho que pra cair, esperando serem chamadas, pra cair nessas women pool of blocks. Olha só. Vamos ver. Vou esperar pro Michael e George. Michael is going now. É phone zone, nem sei se acho que eu gravei isso ou não, apertei o botão aqui, mas eu nem sei. Bem, o Michael foi. E o George, eu acho que agora, e depois é o David. Eu acho que ele deve ser meio duro. Sim, eu acho que ele deve ser meio duro. Não, aqui eles estão brincando de dodgeball. Não sei como é que esse jogo funciona, mas... Is Michael also among them? What? Is Michael also there? Michael, yeah. Michael, George, and they are here. Oh, okay. Yeah, they are. Okay. Three of them. Gente, esse lugar aqui é enorme. Tem várias divisórias pra vários tipos de jogos. Jogos. Olha só. É bem grande. Enorme. As crianças agora estão comendo pizza. Aqui é um bom espaço. É, aliás, é enorme. Tem essas várias salas pra festas de aniversário. Muito interessante aqui. Muito legal. Olha só. Bastante baluns. São todos aqui, bem suados. Pularam bastante. E comendo agora. Agora mesmo vai ser o bolo. Happy birthday to you. Happy birthday to Aditya. Happy birthday to you. And many more. Yeah, Aditya. Me too. Aditya.